Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal The Silver e sejam bem-vindos a mais uma reaction hoje trago-vos uma música, eu não estava à espera de gravar porque não sabia que ia sair é uma música da produção de EM e o título tem G-Sun 314 mas pelo que eu percebi tem outros artistas envolvidos não sei quem, não sei qual é a vibe, não sei nada só sei que temos de reagir e vamos ver então se o som está bom vamos a isso malta, antes de mais deixem já o like subscrevam que é muito importante, partilhem com amigos e vamos a isso G-Sun 314 que é o pi e o que é que tem aqui a dizer agradecimentos ao campo pequeno, ao diametro produção, realização conceito, G-Sun e Charlie Beats ok, eu não sei o que é que vem aqui eu não sei o que é que vem aqui vamos ouvir, vamos ouvir ok 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 eu não sei o que é que vem aqui eu não quero olhar para a parte Jesus G-Sun eu vou fazer tudo o que é proibido gravidade faz acédio às minhas anças mas eu não sinto vertiges nos meus gritos este cara é o melhor artista português O que é isso? O que é isso? Ok. Flow J. Até logo a trabalho. Vai, que top! Ok, nasceu a classe 8. Que cena! Ok, voz. Os clássicos vão estando E agora eu travo as batalhas E faço contas na mente Ok Sim Conheci o Gerson ainda antes do meu corso O Gerson que eu disse era O Gerson de hoje em dia é um dread Toda a gente gosta Só que eu curti do Gerson Como pouca gente gosta Mano, tu vais ser para o 100% Fogo-se lá, gente É muito bom, meu Tem uma voz boa própria Oh Uh Temos aqui Oh, que esta música é só artistasões, meu Olha esta dica, velho O Gerson de hoje Mudei-te um oito Ali onde eu berbulhei Com uma agulha Eu li abrimo Ali imprimo o meu orgulho Ali que embrulho O que eu lagrimo E o que aprendi atrás Minha quadrilha já não brilha Põe cortina em baixo E é no martírio Onde eu martilho Onde eu partilho em paz É onde eu matira a página E quando enfatiza a voz E diamantiza a minha raiz Em algo que só diz a nós Nós Não entraniza Não entraniza Ou eterniza a voz E que no março Ok E que tomo E o que eu fiz a voz Na minha casa Ninguém já Se aqui Ninguém se cumba Há quem vendal no diabo Num segundo E eu não vou nesse número Eu só confio na Isabel Na área restrita Aguita E eu só capitalizo Apelam da minha escrita Não vim da mama Ou vim da gama Que veio do lama sal E nunca é sal De um fonograma Não vim da mama Eu vim da lama Que veio do lama sal What? Da mama Eu vou é fixe Estão a mostrar Imagens de leitir Meu foco era tão péssimo Que eu nem fui para o décimo Mas a premissa E não há preguiça A preguiça E nada professa Cobiça Não me interessa Não há pressa Não foi de impressa Eu quero só uma lanterna E um caderno Para a sonografia Para o palco Quando eu me altero Com a eterna E me sombravia Quando a vida se abrevia Quando a vida se abrevia Quando a túnica Está muito bom Ok 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 Que top G-SAN GAN SLOW GAN SLOW GAN SLOW GAN SLOW ROSSY MOGADO ESTES TRÊS JESUS NUM SOM Eu vou sempre assombrar, vou sempre assombrar, só contei as histórias boas porque só minha sombra me vê chorar. Que voz, meu irmão. Tendo grande som. Este som dos sons do ano já. Top. Iiiiiiiiih, que susto. Muito bom, muito bom este som, yo, quase que top. Muito, 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 muito bom, malta. Malta, o que é que eu achei do som? Completamente surpreendido, não estava nada à espera. Não estava à espera desta própria conjugação, o que é que é isto? Vi Charlie Beat, depois o G-San no refrão, mas depois tem o Slow J e o Sam daqui, mas nem aparecem no título da música, está brutal. Nem sabia que o Slow J já conhecia o Gerson há muitos anos. O Sam daqui depois... Vamos então por pontos. Beat brutal. Referão brutal. Flow dos três. Óbvio brutal. A letra brutal. Só substância. Só tem lírica. Está forte. Adorei o clip em ir buscar, por exemplo, no Sam daqui de ir buscar imagens antigas. O Slow J, o Storytelling da Luigi Sang, com os vocals, meu. Brutal. Este som é um 10 em 10. É um dos melhores sons do ano que eu já ouvi. Por isso, maltinha, se também gostaram, deixem já o like. Subscrevem. Partilhem comigo. Tá bom. Até a próxima. Tchau несerem. »